Vocês viram toda a treta envolvendo a Virgínia Fonseca? Vocês viram o que aconteceu com ela? Não, não ligo também. Calma, vou te mostrar algo muito legal envolvendo isso. Nem sei quem é Virgínia Fonseca. Nem sei quem é Virgínia Fonseca, cara. Ela é casada com o Zé Felipe, aquele cara canta sertanejo, né? E aí o Zé Felipe fez um trap defendendo a esposa dele do Evaristo Costa. Ele fez um trap? Vou te mostrar o trap do Zé Felipe, mano. Toma, toma. De noção. Cara, falar que já vi piores, então tá bom. Eu acho foda que isso é o mais disco do Evaristo Costa. Não, isso é foda. Vamos ver Dancing Bacons. Então escolhe um aí que você quer. Seu Temple Japanese Souvenir Fuji, tem um toad ali, ó. Ai, é um menino que destrói a cidade, uma geleia do outro, um menino que salva a cidade. Ah, que salva a cidade. Ah, que salva a cidade. Esse aí também salva a cidade. Fuki, Fuki. Oxe, vai comer a caneta? Vai comer caneta. O Resident Evil. Caralho, logo um remédio da Umbrella Copa Oreixos. Comeu o Pikachu. Olha o Corpotagem. Comeria o Pikachu? Vai, vai comer duas vezes o Pikachu. Godzilla, 5 dólares o Godzilla. Caro pra caralho um Godzilla. Ó, eu ficaria com a caixa. Aqui no Brasil nós compra essas coisas aí e nós guarda. Que é bonito. É a pele do Godzilla. É a pele? É a pele dele. Isso é radioativa. Oxe. Ainda veio com um pozinho suspeito. Caralho, pra cheirar fica doidão. É bolacha de arroz negro. Mano, é tronco de árvore. Parece pra... É pedaços do grute, mano. Comeram o grute. Comeria isso aí? Eu não sei não o gosto de arroz, velho. Eu nunca comi nada de bolachinha de arroz. É fetis. Então eu não quero. Caralho, o maluco tá arregaçando, cuzão. Ele gostou do Godzilla. É, muito legal comer o Godzilla. Qual foi? Olha lá, a geleia do... Ultraman. É chili oil do Ultraman. Ele tá a ponto pra meter a porrada ali. Que porra que faz tu se convencer a comprar algo porque tem Ultraman no bagulho? Ó, parece... Vai, parece saboroso. Não, mas não é questão de saboroso. É que o Ultraman é um herói, né, mano? O Ultraman, ele não vai mentir pra você. Ele é um herói do mundo. É verdade. Igual o Monicão. Isso. Tá porra, moleque. Ah, Guilza é bom pra caralho. Guilza é bom. Cara, o maluco se amarra em tudo que ele compra, velho. Isso que é bom, né, velho? É claro. Não joga o dinheiro fora. Agora vai comer... Batom. É batom. É batom. É batom. Só que é um doce. Mentira. Verdade. É aquela parte que eles fazem o vinho do pão. A taxa que eles tiram o seu batom. Morango. Entendi. É isso aí. Não provou. Era um batom mesmo. Era uma porra de um batom. Você fica lambendo e tem gosto de morango. Ih, na real não. Vem, tava certo. Ah, morreu, cara. Qual foi? Tá comendo batom, mano. É um risoto do Toad. Mano, é um risoto de cogumelo. Mano, isso é meio errado, né, ter o Toad aí. Não, ele sabe do cogumelo. Ele sabe qual cogumelo não mata. Mas o Toad é um cogumelo. Você tá matando o Toad pra comer ele, cara. Olha lá, olha o Toad carnívoro ali comendo ele mesmo. Você acha que isso é legal? Isso aí é baratinho no mercado ali. É, cupinudos é igual. Cupinudo, é? O cupinudos. E o filme do bar. Quer ver comigo no cinema? Sai hoje. A gente não vai pra ver o filme. Olha que bonitinho. A gente vai transar no filme do cinema, né? No filme do cinema. Isso, vocês vão lá pra frente onde... Todo mundo tá vendo. Na frente do projetor, vocês transam na frente do projetor. Fica só a sombra. Fica só a silhueta só do amor. Nossa, isso parece nojento, velho. Tá feio, mano. Arroz? É, um risoto, né? Olha o Toad. Eu tava comendo o Toad. Não gostei do Toad não, velho. Não comeria, não. Cara, não parece bom, mas é que é bom. Não comeria o Toad. O preconceito contra o Toad. Será que o Mario come isso aí? Na realidade, ele come, né? Ele come com melas. Acho que ele liga. Olha o mel. É só mel esse aí. Cola de mel? Cola de mel? É que vem no tubo cola. Não, é o melzinho do amor. Ah, é. Só pra dar aquele dó ali, tá ligado? No teu dele, no chefe dele. Ih, no peru. Não confunda cola com mel. Isso é mel. Ah, obrigado, velho. Tá escrito aqui, ó. Se tomar o melzinho, vai chorar. Depois do sexo. A emoção bate, né? Bate, bate. Que aflora os sentimentos, né, mano? Não é pra fazer aquele sexo sem... Só sexo, sabe? Não é legal. Ó, essa é a panqueque. É só pra simular uma cola. É, tu passa como se fosse cola. Mano, não sai nada de mel nessa pola? Não, mesmo. O cara vendo se tá saindo. Olha lá, o produto é uma bosta. O cara teve que tirar pra funcionar, velho. Porra. Caraca, que mel feio. Parece pálido. Parece mesmo, é mó pálido. Parece gordura, mano. Acho que é cola mesmo. Eu não sei, não. Esse cara tá comendo cola achando que é mel e tá ficando meio louco, velho. Ó, ele vai comer, ó. Aí ele vomitando depois, porque é cola. Que diziume, que isso aí acho que é nojento em japonês. Ah, não. Ah, bom. Em japonês. É só comer, é só comer mel normal. Sem essa frescura do caralho. Não gostei. O que que é? O cabeçudinho. Furicucu? Ó, furicucu. É um bebê cabeçudo, velho. Ah, é um tempero com ovo. Não gostei. Não acho interessante. A série japonês se fui. É só o tempero? É, arroz com tempero. Nossa, que gostoso arroz com tempero, guys. Mandaria pra dentro esse arroz com tempero? Pior que parece gostosinho pra te dar uma comidinha de leve. De leve? Aquela de ladinho, de leve. Comer a caneta agora. Agora o furicucu marcador. Não, esse é só caneta mesmo, não é pra comer, não. Ah, não. É pra comer. É comida, é comida. É comida, amigão. É tempero também, velho. Exatamente. Mas pra que fazer nesse formato de arrombado, cara? Olha que bagulho difícil de sair, velho. Ficar oito horas botando o suki yuki aí. Eu gosto. Você gosta de arroz com tempero? Gergelil? É, parece gergelil. Aí, ó. Esse que eu quero ver, ó. O Wesker. É remédio. É, você vai comer, vai virar um monstro. Ai, meu, o Zolpidem tá diferenciado. O que vem, o Plata? Esse é legal, esse é legal. Olha lá, esse é da hora. É legal, mas eu acho que eu não comeria. Eu acho que ia deixar de confeite. Comer o Pikachu de milho. De ladinho? De milho. O meu Pikachu de ladinho é paia. Ó, tu bota o Pikachu e come o Pikachu. E come o Pikachu. Tem dois PC. Nossa, tem dois PC dentro do... Ô, mano, barato. Caralho. Olha. Dois... Dois Pikachu. Ai, cara, eu tive a dor no peito, quase enfartei. Não, ele parece Zolpuk, foda. Não. Parece mesmo. Tá quebrando... Matou o PC do Pikachu. Tá quebrando o cuzinho do Pikachu. Ih! Eu falei que vai comer o Pikachu. Pikachu vem com farofa. Ah, vai regar o Pikachu. É o Cuscuz do Pikachu. Ah, isso aí vai virar o computador, pô. Ah, é tipo aquele negócio... É, aqueles bagulho astronauta que você põe água e ele surge. O Pikachu morreu afogado. Isso parece ser tipo sopa. É sopa de milho. Sopa de milho. É... Não gosta. Não topa. Eu gosto de... Nossa, parece fandango molhado. Ó, outro Pikachu. Sal no açúcar. Açúcar grosso? Sal, caralho. Sal no Pikachu. Miquinho, miquinho. Farinha. Ai, que trampo com o Pikachu, hein? Vem até um sazão dentro da farinha. Fapou depois. Mexeu. Mano, é mó trampo mesmo. Você tem que fazer do zero o bagulho, mano. Olha essa porra. O que que vem ali, então? Você tá fazendo tudo. Não tô gostando. Não gosto de comprar as coisas e ter que fazer nada. Não tem que trabalhar. É, então... É biscoitinhos do Pikachu. Mano, é uma forma do Pikachu. Entendi agora. Ah, mano, você só compra uma vez pra ter a forma. Depois já é. Não precisa mais dar dinheiro pra eles. Focke Pikachu, irmão. Focke Pikachu total, ó lá. Vários Pikachu do caralho. Nossa, que forninho desgraçado. Todo cheio dessa foto com papel alumínio. Queimou, eu acho, o Pikachu. Tá alumínio... Nossa, tostou o Pikachu, velho. Aí, ó. Meu Deus, isso vai ficar muito feio, cara. Que bagulho horror, velho. Isso vai ficar... Meu Deus, cara. Virou aquele outro Pokémon lá. Não tem nada a ver com o bagulho do desenho. Nossa senhora, velho. Smells delicious. Tastes like shit. É muito uma manteigada. Parece gostosinho até, mas porra... É só um biscoito normal com a cara do churro. Ó, 10 comida... Ó, 10 comida de emergência ou 10 comida Muji Convenience Foods? O que é Muji Convenience Foods? É que a gente vai descobrir. A gente vai descobrir. Eu gosto de descobrir coisas. Então, Muji. Então, bora no Muji. Ah, é uma loja aí. Descobrimo. Vou chamar loja de roupas. Você vai comprar comida aí. Muji? Ah, mano. Muji. Muji. Sopa de xerimpe é top. Muji. Esse é Muji. Muji também. Caralho. Muji. É Muji. Nossa, tem suco ali, velho. É tipo o bagulho do Vlad. Xerimpe bisque. Xerimpe bisque. Mano, sopa de micro-ondas. Nossa senhora. Não gosta? Cara, é que lá tem tudo de micro-ondas. Tudo de micro-ondas. Tudo, tudo. Verdade, verdade, verdade. Ah, Benzão, você é um cara que quer estar cada vez mais perto da morte. Essa é uma boa pra você, mano. E paga a passagem pra lá que eu vou, mano. Não. Então eu vou com... Eu não quero que você morra. Ah, é triste. Brando. Que? Quer ir pro Japão? Isso. Quer ficar comendo comida de micro-ondas pra se matar. Quando eu for pro Japão, te levo te abandando lá. Perfeito. Cara, imagina ver os homens indignos no Japão. Só pede comida pra comida de micro-ondas, mas não vai ter um micro-ondas pesquendo as comidas. Não, eu vou ser hype. Eu vou ter um micro-ondas no meio da rua. Vai ser ele do lado da tomada com micro-ondas no meio da rua. Ele já até comeu a sopa, mano. Ah, sopinha. De boa, de boa. Ó, Indian Food. A comida Indian. Ó, Korma Curry. Essa aí era a música pra quando nós fazia metadas moment, mano. Quando você põe duas coisas no micro-ondas, não esquenta direito as duas coisas. Vai explodir. Só colocar um tempinho a mais. Aí o centro vai ficar super quente. Um minuto pra cada. Não gostei. Foi além, Leandro. Boa. Ah, aí é os nãs, que é o pãozinho que tu molha. Tem que preparar o nã ainda? Será? Pô, tá feião esse nã, mano. Que pô é essa? Parece uma sola de sapato. Você já viu o outro? Mas esse nã deve ser assim. Ih, não, ó. Tinha que esquentar no micro-ondas. É tudo no micro-ondas mesmo. Micro-ondas hoje em dia ainda dá câncer? Acho que não. Agora dá superpoderes. Nunca deu? Falava pra mim que tinha radioatividade. Dá, não, sim. O micro-ondas funciona radioativo. É micro-ondas. Micro-ondas. Foda-se. O raio-x também funciona assim, tá? Como que é essa filha da puta? É igual você sair de casa. Tem sempre uma chance de você botar isso. Faz um raio-x todo dia, velhão. Fala que você tá com alguma coisa toda vez. Você tem que fazer um raio-x. Bota o saco no micro-ondas. Do nada. Mano, nem cabe mesmo. O sacão vai crescer. Vai logo inflar, explodir dentro do micro-ondas. Pô, parece bom essa sopinha aí, mano. Não ia, não. Essa aí parece da boa. Eu não ia. Qual foi a verde? É curry potatoes. A verde me lembra vômito. Parece vômito. O milho aí ainda, a ervilha aí. Muito vômito. Muito vômito. Sabia que a gente não dirige o milho? Não, dirige. Dirige. Digere-se. É verdade, é. Porque a capa do milho é vegetal. É anti-explosiva. Sobrevive ataque nuclear. Esse cara aí, tipo, a barata. Tu veio com informações. Ah, tá ligado, né? Suco de... Não, é suco de manga. Ó, quando tu faz o gol. Mangolace. Olha lá, Mangolace. Mano, tu tinha que participar do TC do Marcos Castro, mano. Não, mas esse é bom. Mangolace. Esse é o rei dos trocadilhos, mano. Leandro tinha que ensubar a bicha, assim. Gosta de um suquinho de manga. Ai, põe leite. Leite com manga mata. Não pode. Não pode. No Japão, ao contrário. No Japão, ao contrário. Ah, não. É que lá eles lêem muito manga. Meu Deus do céu. Eu não consigo mais. Ele tá troll. Ele tá troll face todo. Ele tá troll face. É espanhol isso aí. É. Oxi, mas é xuxi? É coisa de enguia, porra. Nossa, pra quê? Quatro, três minutos pra esquentar, velho? Imagina eu tomar uma peça desse tamanho. Muito trampo pra cuidar. Porra. Ó. Mó trabalho pra limpar. Esse parece bom. Ó, é do Froze. Eu sabia que a Elza come a enguia? Come. Esse parece bom. Não sei como é a carne de uma enguia. Parece gostosinho. Tu é gostosinho, mim? Ela é... Ui. Me chama Nutenda. O que é isso? É tempurar o dom. Temurar com vegetais e comidas dos mares. Esse aí é só ferver. É só... É fritar? É micro-ondas, né, amigo? Eu acho que é micro-ondas, certeza. Ai, bati o cotovelo. Aí, a sopa. Ó, esse é pra fazer mesmo, ó. Água. Aí, é pra... Fervir. Eu acho muito hype esses... Os micro-ondinhos, os fogãozinhos de uma boca. Tá fritando também. Ih, caralho. Tá fritando e cozinhando. Vem com óleo. Óleo e água não se misturam. O que acontece se você esquenta os... Era pra estar explodindo tudo, né? Então... Ó, gostoso. Tá, comeria. Comeria, comeria. Comeria na paz. Comeria mesmo. Comeria. Chegou cansado, tá com preguiça de cozinhar. É, eu falo isso quando olho uma foto sua. Comeria na paz. E prau. Que porra é prau? Sei lá. Você me meu prau? Shiken and Japanese peppers balls. Não tô... Não tô gostando muito, não, da aparência. Eu não sei. O que que é isso aí? Eggplant, a planta de ovo. Parece corpo de rato morto. Nossa. Que isso, man. Como é que você reconhece isso? Conhece. Ô, não. Tá bom. Molinho, molinho. Não, não. Arroz. Arroz. Pra comer. É feijoada, ó. O cara foi buscar o arroz, mano. Mano, quando vão fazer mechuá feijoada de micro-ondas? Já existe. Tu acha que não tem lá? Não deve ser bom. Deve dar dor de barriga do caralho. Do caralho, não deve. Não deve. Feijoada é mó delicada. Porque é todo delicado, mano. É mesmo. Não pode falar nada. Nossa, mano. Que bagulho. Ó o arroi quadrado. Porra, é... Vai se entender, cara. Dá uma mistura. Ah, mano. Mano, é a comida do futuro. Arroz quadrado de micro-ondas com as negócios aí. Daqui a pouco a gente vai comer só assim, ó. Só micro-ondas quadradas. É verdade. Não vai fazer mais sentido usar fogão. No lugar do fogão vai ter um micro-ondas gigante. Não gostei, mano. Não fico muito fã desse, não. Mas é isso. Ficou meio... Ficou meio Nogger. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui pra mim, que isso me ajuda demais. Se inscreve, que a gente tem de dois a três vídeos por semana aqui no nosso canal. Se você quiser também, você pode virar um membro por apenas três reais e ganhar uns emotes e umas badges aí pra vocês. E é isso, meus chuchus. Agradeço do fundo do meu coração de você ter visto até aqui. É nóis e... Tchau.